Música Vou entrar na cantoria, vou entrar na cantoria E faço com o primor E faço com o primor Olha temos aqui em tema O ódio e também o amor Seja do jeito que for Seja do jeito que for Que para mim tanto me faz Para mim tanto me faz Eu não quero nada com ódio Só quero amor e paz Baila-me o nosso São Brás Baila-me o nosso São Brás Eu já estou a sentir calor Já estou a sentir calor Vamos lá ver alguns pontos Sobre o ódio e o amor Do amor eu posso ver Do amor eu posso ver Porque sou um homem normal Mas com respeito ao ódio Só se pode falar mal Nem estou bem nem estou mal Nem estou bem nem estou mal Canto a música para a frente Canto a música para a frente Com respeito ao amor Não posso ser diferente Olha no meio desta gente Eu nisso tenho nostalgia Eu só falo do amor Porque traz alegria Amor em qualquer dia Amor em qualquer dia A vida dá mais beleza Quando o ódio é metido Fica-te com mais tristeza O ódio é coisa má Que existe mundo além Como é que é possível Alguém odiar alguém Tu nunca diz ao desdém Tu nunca diz ao desdém Que a cantarai quem me dera Que a cantarai quem me dera É por falta de amor Que este mundo está em guerra Dou a minha quadra sincera Dou a minha quadra sincera E o meu voto a favor Olha que hoje estás triste Quero estar a sofrer de amor Está calado o meu estupor Está calado o meu estupor Eu sou um homem honrado E posso bem te dizer Que sou um homem amado Mas com respeito ao ódio Está armado o 31 Vemos guerra por mundo além Estou a sentir um zum-zum Mas acho que todos percebemos Que o ódio não leva a lado nenhum O ódio é um mal comum O ódio é um mal comum Que então eu voto a favor Que então eu voto a favor Vamos esquecer as tristezas Viva a alegria, viva o amor Quando há paz e amor Quando há paz e amor Há sempre bom mantimento Até na falta de recursos É o que nos dá alento Não me esqueço um segundo Cumprimento toda a gente Não me esqueço um segundo Um abraço para todos Com um sentimento profundo Estais no nosso coração Que haja amor em todo o mundo Daniel Alves e Nuno Valente Com um léxico Já há pouco apontado pela Cristiana Sá Muito invulgar Para aquilo que ouvimos Nos cantares ao desafio Augusto Um léxico que se enquadra E que andou em torno do tema Sem sair dele Com conceitos, digamos, gerais O ódio não leva a lado nenhum É muito melhor o amor que o ódio O ódio só podemos dizer mal É uma espécie de verdade lá para Alice Mas as verdades lá para Alice Têm o seu valor E têm que ser explicadas E têm que ser explicadas E têm que ser aqui neste caso Debatidas a cantar E eu acho que estiveram muitíssimo bem Dão os meus parabéns à minha dupla Ao Daniel e ao Nuno Porque realmente não saindo do tema Conseguiram manter a atenção Com conceitos, com verdades E com tensão Tensão, isto é Sempre a ver o que é que vem a seguir Eu estive com algo a dizer Como é que eu rematar a estrofe Eu gosto muito do final A última frase da estrofe É que é o ponto E eles tiveram alguns momentos muito interessantes E aqui está mais uma vez Pode-se cantar assuntos sérios Pode-se cantar ao desafio Que isto é o verdadeiro desafio Sem ser grosseiro Parabéns meninos Estou muito orgulhoso de mim Muitos parabéns Apesar, Cristiana De ter saído ali um estupor a meio Estupor 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 que deu o charme Foi, não foi À desgarrada, sem dúvida alguma Deixem-me já dizer-vos Que eu aprecio muito esta desgarrada A nível de conteúdos Mas também estou bastante surpreendida Com o Daniel Porque eu não conhecia muito O trabalho dele E acho que ele é um cantador Completo Porque ele consegue desenvolver Uma estrofe estruturada Ele não rima Coração com feijão Só porque a tónica é a mesma Ou porque é sonante Ele sabe Construir Um desencadear Da quadra A argumentação da sua história No entanto O Nuno Esteve em vantagem Pela complexidade Das palavras que ele usa Usar a palavra Música Numa música É difícil Por causa Da tónica Da tal sílaba tónica Porque as pessoas têm atenção Quando cantam dizerem Música Mas não é música É música É música É música E ele soube aplicar Sim Ele soube usar a métrica E a tónica no sítio Certo É de louvar Gostei também Em algumas estrofes Que cantou Que subia No final Não se mantinha No mesmo registro Subia uma oitava Para brilhar Nem sempre é fácil Adaptar-nos à concertina Porque é um instrumento Bastante limitado A nível de tonalidades Mas estiveram muito bem Parabéns Obrigado Elegeu-os até Da vossa adversária Bem bom Obrigado 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 Obrigado